Olha aí, acabando de passar na frente de Portel aqui, na ilha do Marajó, rumo ao rio Camarapi. Olha essa estrutura top, meu amigo. Olha, mais um aqui, olha aquele outro lá, olha. Tudo atrás do outro, meu amigo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o presidente Bolsonaro, o governo federal olhando pela primeira vez pro povo de Portel no Marajó. Estão indo instalar a paca solar, lá pro povo ribeirinho que não tem luz. A vida inteira comprando óleo diesel pra passar duas horas queimando, pra passar duas horas com luz. Agora vão ter luz 24 horas, graças a Deus, é o nosso presidente Bolsonaro, olha. É, moleque, olha que estrutura ali, olha. Ainda vem mais um gigantão ali, esse aqui e aquele lá que vai dois, um lado do outro lá, olha. Esse é o presidente, obrigado, presidente Bolsonaro, por tudo, ministro Damares. Programa Abraço e o Marajó. Isso sim é olhar pro povo, mano. Olha aí, graças a Deus, aqui, olha. Portel, graças a Deus.